Te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Eita, que coisa boa, privilégio de aqui estar, por poder soltar minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, acertar, eita, te adorarei. Adore comigo, Paula Alves. Pelo tanto Espírito que habita em mim, por tão grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Foi chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem a minha vida, quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem a minha vida, quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Adorarei, Andresa do Nascimento, Rafaela Gleis, Gorete Intermenense. Adorei, o Miguel Amichelli. Adorei, é noite de adorar. Jacielo e Maxi, adorei. Aleluia. Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Bora, Bruna, Renan, Bernardo. Adorei. Aleluia. Vou me inspirar na letra da canção. Vou me inspirar na letra da canção. Bora agora e sentimos loucão. Aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Aleluia. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Não, não vai calar. DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Eita, que coisa linda. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, quando eu chegar lá, eu vou adorar. Mas enquanto eu não chegar, eu vou adorar e eu vou glorificar. Aleluia ao meu Senhor, que é digno de toda honra. Digno de toda glória. Digno de todo louvor. Toda honra, toda glória seja dada ao meu Deus. Iremos, né? Irani, Andréia Pereira. Vamos adorar. Independente da luta, independente da prova, independente da peleja. Vamos adorar o nosso rei, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor sobre a minha vida. Sobre a sua vida não cai uma folha seca, se não é permissão dele. Então, na Odisseia Farias, vamos adorar. Ana Nery, vamos adorar. Vamos exaltar a beleza da santidade desse Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, assim, nós temos que adorar mesmo, em meio a tempestades, em meio às lutas, em meio à peleja, em meio a qualquer outra situação. Não é, Adri Brito. Nós temos que adorar, nós temos que exaltar. A beleza da santidade dele, não é, Jaci Galvão. Já vamos adorando, já vamos exaltando a beleza da santidade desse Deus, que é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Amém? Compartilha aí, já vai compartilhando, já vai abençoando a outras pessoas aí. A Irana Inferno já compartilhou, todo mundo está compartilhando. A missionária Zela já chegou. A Bruna, o Renan, já está adorando com o Bernardo aí, em casa, para a glória de Deus. Nosso Bernardo chegou, está em casa, gordo, bonito, grande, feliz, lindo, maravilhoso. E a Yasmin Stefani também já acabou de chegar, minha futura nora, para a glória de Deus. Vamos oficiar esse negócio, hein, para a glória do Senhor. A Rosana Ferreira, a Ana Patrícia está aí com a gente. Um abraço, Yasmin. Deus continue te abençoando. A Sandrinha RF. Sandrinha, eu tenho sentido a sua falta, viu, Sandrinha? Sandrinha RF, eu tenho sentido a sua falta, mas graças a Deus que você já chegou e está aqui com a gente. Deus continue abençoando, fortalecendo a sua vida, a sua história. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Abre a boca aí comigo onde tu estás agora e repete. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. E vamos adorar. No meio desta luta, no meio desta peleja, no meio desta prova toda que você está passando. Eu quero apenas convidar você para adorar, para exaltar a beleza da santidade dele, tá bom? Está comigo a Aniele acabou de chegar, o Antony também. Aí está todo mundo chegando, todo mundo bom. E daqui a pouquinho a gente vai para a palavra. Mas eu quero lhe convidar para um grande outro abraço, Irani Félix. Gente do céu, era para mim estar hoje. Hoje eu iria para a Cruz do Espírito Santo. Um grande evento que aconteceu com a Alice e o Marcelo. Não que eu fosse pregar, não. Eu ia só... E como convidado do pessoal, e o pessoal de Cruz do Espírito Santo, vai ter um evento aqui no meio da rua, na praça, com a Alice e o Marcelo. E eu passei despercebido, mas era para estar aí em Cruz do Espírito Santo com o pessoal. Mas o meu carinho, o meu abraço, nada formalizado. Eu ia só comparecer com todos vocês. E o nome do Senhor Jesus ia ser glorificado. Aí em Cruz do Espírito Santo, para a glória de Deus. E Deus te fez presente, Deus fez prodígios, sinais e maravilhas. E o nome dEle foi glorificado. Amém? Que Deus continue te dando graça, te abençoando. E eu estou passando aqui para te dizer, diante da luta, da prova, da peleja, diante de qualquer situação, eu quero dizer para você que tem que adorar. Né? A gente, né, Zé Alman? Temos que adorar mesmo o Senhor. Temos que exaltar mesmo a beleza da santidade dEle. Independente de qualquer coisa. As coisas já estão difíceis. Concorda comigo? As coisas já estão difíceis. Já estão difíceis. E se a gente parar para pensar nos problemas, nas lutas e nas provas. Querido, o mal do século hoje é a depressão. E a depressão começa a acumular luta, prova, problema, dificuldade. Hoje na rádio, hoje no programa, eu gravando o programa daqui de casa, melhor dizendo. Eu falei que a peleja não é sua. Concorda comigo, Tana. A peleja não é nossa, Rafael. Não é nossa. Miguel, Michele. A peleja não é nossa. Rosângela. A peleja não é da gente. Então, assim, quando a gente pega a causa e colocamos ela na... Luta, todo mundo passa, querido. Eu sei o que é luta, sei o que é prova, sei o que é choro, sei o que é provação. Eu sei o que é ter, o que não ter. Eu sei tudo isso. Mas eu não vou deixar a minha bater. Deixa eu mandar aqui um abraço para a família Gratidão. Um abraço aí para a família Gratidão. Mateus aí, filho abençoado aí, para a glória de Deus. Mateus evoluindo muito, evoluindo 50% do seu autismo para a glória de Deus. E Deus vai fazer o pacote completo, né? Família Gratidão, use essa camisa e me dê de presente. Eu amo essa camisa. Beijo, Mateus. Deus te abençoe. E falar em tantas outras coisas, existem pessoas que estão por aí afora, acabaram com sua vida. Tem pessoas que caíram nas drogas, tem pessoas que caíram na prostituição, tem pessoas que foram para o mundo, tem pessoas que estão passando por dificuldade, porque simplesmente não confiaram, não esperaram a promessa. Acalma. Se a minha Bíblia diz, envergonhados e confundidos ficaram todos aqueles que se levantaram contra você, então eu não tenho para que me preocupar diante de tanta situação. Vem, Adeilza. Se eu confio num Deus que tudo pode, se eu confio num Deus que faz na minha vida, se eu confio num Deus que está no comando da minha história, ou eu ponho minha confiança em Deus e acredito piamente que Ele vai fazer, ou então eu estou perdido. Concorda comigo? Mas eu não posso, eu não posso mencionar um Deus tão grande e perder para uma causa tão pequena. Não posso. Eu não posso abrir minha boca e dizer que eu creio num Deus tão grande e perder para uma causa tão pequena. Porque essa causa, ela se torna tão pequena diante de Deus. Essa causa. Essa peleja, ela se torna tão pequena. Diante de Deus, ela se torna nada. Diante de Deus, o meu e o teu problema se torna nada. Zero. Por que Lucas 1,37 está escrito? Porque para Deus, nada é possível. Nós estamos falando de um Deus que acalma a tempestade. Nós estamos falando de um Deus que faz o mar se calar. Nós estamos falando de um Deus que dá ordem ao vento. Nós estamos falando de um Deus que faz o mar se abrir no meio. Eita. E bota o povo para passar. É o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. A minha Bíblia diz que ele... Não mudou. Concorda comigo? Doutora Josiane. Doutora Josiane Melo. A senhora concorda comigo? Ele não mudou já. Rose Ribeiro, Selma Lima. Ele não muda. Ele é o mesmo, Rejane. Ele é o mesmo. Quantas pessoas não tiveram a paciência de esperar? E largaram as redes? Jogaram as redes fora? E não mais confiaram? Eu venho aqui nesta noite dizer para você que haverá uma multiplicação na sua vida. A palavra. Vou só te convidar enquanto você compartilha. Deixa eu ver. Eu tenho o quê? Dois minutos ainda? Tenho dois minutos para te chamar aqui para... Amanhã. Você que é daqui de uma pessoa. Obrigado, pessoal de Natal, de Recife. Pernambuco aqui. Goianas que vêm para o culto. Pessoal de São Paulo. Hoje é... Doze. Amanhã, irmã de São Paulo. A caravana de São Paulo que veio assistir quase oito culto comigo. Amanhã, a caravana de São Paulo está indo embora. Pessoal de São Paulo vieram para cá para assistir o culto com o pastor Clóvis. Amanhã, dia 13, elas viajam. Cheiro no coração. Foi um prazer estar com vocês. Uma foi curada. A outra aceitou a Jesus. Foi coisa linda. Foi coisa maravilhosa mesmo nessa caravana de São Paulo que vieram passar. Assistiram quase oito cultos. Foram para a ação social comigo. Foi coisa do céu. Eu quero convidar você para amanhã estar comigo na quinta roda de fogo. um dos maiores cultos de libertação do estado da Paraíba. Onde eu clamo mesmo para agudar o cão para correr mesmo da minha vida com a vida. E eu quero, em nome de Jesus, convidar você para amanhã estar comigo no grande culto de libertação. É às 19 horas. Você é o meu convidado especial. Deus fará proeza sobre sua vida. Amém, queridos? Mas agora eu preciso, em nome de Jesus, eu vou orar pra você agora. Pastor, eu posso dobrar o meu joelho aqui em casa? Eu tenho uma causa impossível. Você que tem uma causa. Você que não pode ser mãe. Você que está com câncer, com AIDS. Você que crê que a oração do justo segue muito em seus efeitos. Você que crê que Deus, Ele pode, tem e faz sobre sua vida. Aleluia. Você que está debaixo da graça de Deus e crê que eu vou clamar por você agora. Eu vou acionar o céu agora ao teu respeito. Sebecovianai. Eu quero acionar o céu agora com você. A minha Bíblia diz que a oração do justo ela segue muitos em seus efeitos. E eu quero, neste momento, agora, clamar ao céu pela sua vida. clamar ao céu. Eu quero, neste momento, agora, em nome de Jesus, clamar ao céu pela sua vida. E eu quero pedir a Deus agora que ouça esta oração. Esse pouco momento que eu vou ficar agora com você na presença de Deus. Eu quero pedir agora que você, em nome de Jesus, pastor, eu vou dobrar o meu joelho aqui na minha casa. Pastor, eu vou colocar a cara no pó. pastor, pastor, eu vou me lançar aqui no chão. Pastor, eu creio que o senhor é o homem de Deus. E o senhor vai orar com a gente agora. O senhor vai orar com a gente agora e o nome de Jesus vai ser glorificado, vai ser exaltado sobre as nações. e eu acredito piamente em nome de Jesus que Deus agora será glorificado através da minha vida e da sua vida. Você que crê, já vai dobrando o teu joelho aí, já vai colocando a sobrecomanávia a tua cara no pó. Você que crê, silêncio no chão aí agora da sua casa e diga, pai, eu me prosto. Eu me prosto diante da tua presença agora. Eu me prosto diante de ti. Eu preciso de uma resposta sobre a minha casa, sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre a minha família. Diga, Deus, eu não aceito esta enfermidade. Você que está aí doente e não aceita esta enfermidade e crê, a la sonda révia, e crê que todas as nossas enfermidades do Senhor, Ele lançou na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, alamante, hostere, becôvia, sorebie, creme, cresteere, becomanáia, em nome de Jesus agora, eu decreto a sua vitória. Eu vou começar a orar por você, eu vou começar a aclamar pela tua vida, eu vou começar a aclamar por você agora e o nome de Jesus vai ser glorificado. o pessoal aí da Alemanha agora dobrando os joelhos com o pastor Clóvis, alamante, hostéria, crendo que a vitória já está garantida e a vitória sim já está garantida para a glória de Deus. O pessoal aí da Califórnia também já estão dobrando os joelhos aí em nome de Jesus e crendo que a vitória já está garantida e que a vitória já está certa para a glória de Deus. Meu Deus, neste momento agora grande será em nossas vidas, o Senhor fará proeza, o Senhor fará sinais, o Senhor fará maravilhas, aleluia, sobre a minha vida e sobre a sua vida, glória a Jesus, glória a Deus nas alturas, o pessoal só ligando aí para as outras pessoas e dizendo, olha, o pastor Clóvis agora, aleluia, ele vai clamar pela gente, você que crê, alamante, hostéria, você que crê que a oração do justo, ela segue muito em seus efeitos, então em nome de Jesus, já abre aí a tua boca e vamos orar agora, Senhor meu Deus, meu amado Pai, em nome de Jesus agora, eu quero clamar por esta família, a minha Bíblia diz que a oração do justo, ela mandará da gasóbria, ela segue muito em seus efeitos, eu profetizo agora a vitória, em nome de Jesus, que este câncer agora, seja curada, que esta mulher seja curada agora deste câncer, desta AIDS, em nome de Jesus, toda a enfermidade bata por retirada, você que o diabo chegou no seu ouvido e disse, tira a tua vida, lamando, oromão, que é sobrecaio, que não tem mais jeito, você que Satanás, ele chegou na sua vida e disse, olha, dá cabo a tua vida, alabará da gaiostur e me cove, você que o diabo chegou para ti e disse, dá cabo a tua vida em nome de Jesus, abre a tua boca agora, abre a tua boca agora em nome de Jesus e profetiza a tua vitória, abre a sua boca aí agora e profetiza a sua vitória, abre a sua boca aí agora em nome de Jesus e profetiza a tua vitória, você que está de joelho, você que está com a cara no chão, você que está aí na sua casa agora, chorando, alabará da gaiostur e me cove, você que não pode ser mãe, em nome de Jesus, eu profetizo a ordem agora, dentro do seu ventre, labandarastur e me cove, eu profetizo nesta noite, andei cadagaiostur e me cove, sobre entre, alabará da gaiodove estérria, eu profetizo agora, uma ordem, um comando, sobre a candarábia, um comando agora, sobre seu ventre, um comando agora, sobre seu coração, você que está com problema no coração, você que está com nódulos no seio, você que está com nódulo no útero, você que está com nódulo no seu corpo, alasur e me cove, em nome de Jesus agora, receba a sua cura, lapcante ou neve estérria, receba a sua cura agora, aonde você está agora, punha tua mão na enfermidade, e diga, Deus está neutralizado, está repreendido agora, toda seca, labará da gaiodove, sobre comanahai, toda seca, todo laço, toda armadilha, em nome de Jesus agora, agora, sobre candarábia, sobre comanahai, diribió vasai, em nome de Jesus, toda praga que te lançaram, toda maldição hereditária, aleluia, tua mãe se separou, tua avó se separou, teus irmãos se separaram, suas irmãs se separaram, e você agora caiu na maldição, da separação, está queimado, está desfeito, está quebrado agora, toda maldição hereditária, alabante, odou com a mão, é sóbria, está repreendido agora, em nome de Jesus, toda maldição hereditária, sobre a tua vida, sobre os teus filhos agora, sobre teu casamento, abra tua boca comigo aí agora, e diga, está repreendido agora, toda acusação do diabo, abre a sua boca aí agora, em nome de Jesus, abra a sua boca aí agora, em nome de Jesus, e diga, está desfeito, está repreendido agora, toda maldição hereditária, em nome de Jesus, na autoridade do grande, na autoridade do El Shaddai, do Adonai, do Abba Pai, está quebrado, está desfeito agora, começa a clamar, começa a pedir, aleluia, pede a Deus, para tirar esse demônio, de dentro da tua casa, esse demônio da contenda, esse demônio da enfermidade, alabará sobre, esse demônio do fracasso, que tem de perder, meu Deus, me ajude, alabará sobre, comanará aí, esse demônio, do fracasso da sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus, começa a clamar, começa a clamar, aí agora, em nome de Jesus, começa a clamar, começa a dizer, Deus, eu não aceito, começa a dizer, Deus está repreendido, começa a dizer, Deus está desfeito agora, em nome de Jesus, está desfeito, toda seta, todo laço, toda armadilha, está quebrado, está desfeito, sobre a minha vida, e sua vida, diga, eu não aceito, esta situação, na minha casa, esta situação, no meu casamento, está destruído, em nome de Jesus, repita comigo agora, e diga, toda praga, toda feitiçaria, que me lançaram, meu nome na boca do sapo, nas encruzilhadas, em mata virgem, está agora, neutralizado, está desfeito agora, todo o mal, que alguém arquitetou, lá vai, ostubria, sombra, níbia, estéria, você tem sentido ataques, você tem sentido insônia, você não consegue dormir, você está perturbada, você está perturbado, você tem ouvido vozes, tem vontade de correr, aleluia, passo único, você dá vontade de se jogar, você vai dirigir, não quer jogar o carro, pela raibanceira, isso é a presença do maligno, isso aí é a presença, do maligno, mas é, ai Jesus, alabora, deve assubria, esta presença agora, está sendo deletada, da sua vida, esta presença agora, a presença do mal, a presença do maligno, está sendo destruído, agora da sua vida, agora da sua casa, agora da sua família, em nome de Jesus, está desfeito, está quebrado, está destruído, alabora da gasômbria, toda praga, todo mal, em nome de Jesus, seja quebrado, reprida comigo agora, todo mal da minha casa, da minha família, em nome de Jesus, está desfeito, agora, aleluia, repita comigo, e diga, está desfeito agora, em nome de Jesus, certo, está desfeito agora, em nome de Jesus, está desfeito, a sobrecama nao, está desfeito agora, em nome de Jesus, profetiza comigo, e diga, está tudo desfeito, tudo que arquitetaram, ao meu respeito, tudo que pensaram, ao seu respeito, e ao meu respeito, diga, em nome de Jesus, está quebrado, está desfeito, agora toda seta, e todo laço, e todo mal, agora, em nome de Jesus, toda praga, toda maldição, todo mal, está desfeito agora, diga a glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, que Deus possa nos honrar, que Deus possa nos abençoar, e que Deus possa nos guardar agora, pelo sangue do cordeiro, que foi morto e ressuscitado, e está desta do Pai, vai dar tempo, vai dar certo, e vai ter festa, em nome de Jesus, em nome do grande, em nome do El Shaddai, em nome do Adonai, e em nome do Abba Pai, em nome de Jesus, seja quebrado, seja desfeito agora, toda seta, e todo laço, sobre a sua vida, amém queridos, e isso, a oração do justo, segue muito os seus efeitos, avisa a Caleb, que a mãe dele está chamando ele, o gente aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero agora, deixar uma palavra, para o teu coração, você que compartilhou, muito obrigado, você que não compartilhou, compartilha aí, em nome de Jesus, amém, a oração do justo, ela tem efeito, todo o mal, toda a praga, toda a maldição, de nossa casa, de nossa vida, seja quebrado agora, em nome de Jesus, amém irmãos, deixa eu deixar agora, uma palavra para você, para que o nome do Senhor, seja glorificado, e exaltado, sobre as nações, vai dar tempo, vai dar certo, e vai ter uma festa, na nossa vida, porque Deus, Ele está no comando, da situação, não é Paula Alves, não é dessa forma, Sandrinha RF, é desse jeito, Deus, Ele tem feito, coisa grande, sobre nossas vidas, amém, a Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia fala, que Eliseu, ele aumenta o azeite, daquela viúva, não foi fácil, viu, Deus fez uma promessa, a Ele, e quando Ele chegou, naquele lugar, Deus fez uma promessa, a Ele, quando Ele chegou lá, e disse, epa, e agora, o Senhor, me fez uma promessa, maravilhosa, e eu chego aqui, agora, e quando eu chego, eu encontro, Deus disse, olha, vai que tem uma mulher, que vai te abençoar, ela vai tomar conta, de você, e quando o profeta, chega, a mulher não tem nada, a mulher só tem, um punhado de farinha, e um pouquinho de azar, com um pouquinho de azeite, na botija, e um pouquinho de farinha, na panela, mas vamos ver, como é que esse negócio, vai terminar, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, se você confiar, vai dar tudo certo, descansa teu coração, eu estou aqui, para te ajudar, e o nome do Senhor, vai ser glorificado, uma história de fé, aqui a Bíblia fala, uma história de fé, uma história, de confiança, história de fé, e de confiança, e de fé, e confiança, e de socorro, né, a Bíblia relata aqui, que essa mulher, ela teve confiança, ou você confia, ou então não dá certo, a gente tem que confiar, né, de Leuzalão, e uma história, de fé, e confiança, no socorro divino, e quando Eliseu, ele aumenta, o azeite da viúva, em 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 4, Deus não desampara, aqueles que, a ele são fiel, e Deus sabe, que você tem sido fiel com ele, Deus sabe, que você tem suportado, essa luta, essa prova, esta peleja, você tem suportado, só Deus, e você sabe, o que você vem suportando, o que você vem, o que você vem aguentando, para estar firme, na presença de Deus, só Deus sabe, eu acredito, que já deu vontade, de você desistir, eu acredito, só pedir uma toalha aqui, Caleb, traz uma toalhinha, para papai, por favor amigo, para papai, por favor, é para papai, só para tirar o suor, a multiplicação, do azeite, desta viúva, traz uma lição, obrigado meu amor, traz uma lição, oh, Deus te abençoe, traz uma lição, acerca do amor do pai, para conhecê-los, eu estou aqui nesta noite, para dizer para você, que Deus escute, preste bem atenção, Deus, ele não vai lhe desamparar, Deus, ele não vai lhe desamparar, ele não abandona os seus servos, mas de forma, de maneira alguma, ele não abandona, os seus servos, não abandona, mas houve nas suas angústias, nas horas mais difíceis, Deus está preparando, para atender, o clamor, e o clamor, de um justo necessitado, eu vim aqui, nesta noite, dizer para você, que Deus, está se preparando, para ouvir o seu clamor, é muito forte, a fidelidade do Senhor, está presente, na minha vida, e na sua, até depois da morte, mas eu quero comentar, com você, uma coisa maravilhosa, as viúvas, no antigo testamento, essa história, em que Eliseu, aumentou o azeite da viúva, ilustra um pouco, a luta histórica, que as mulheres passavam, e do estigma, religioso, que recaia, sobre aquele lugar, eu estudando, sobre esta palavra, e vendo o que ela diz, sobre a mulher, pesava os duros, trabalhos do lar, a mulher, trabalhava no campo, fazia pão, ela tecia, fazia tudo, que você possa imaginar, o que ela tinha, de vantagem, era que ela, herdava, do seu marido, e essa mulher, não herdou nada, do marido dela, quando ele morreu, essa mulher, ela fez um voto, essa mulher, ela conversou, com Deus, no ponto, no ponto de vista, desta mulher, e no antigo, oriente, aonde ela estava, a situação, estava difícil, para ela, as viúvas, por si mesmo, já era, muito vulnerável, pobre, e no novo testamento, fala, dessa mulher, essa viúva de Nain, a viúva de um profeta, ficava ainda mais exposta, a passar dificuldade, pois, os profetas, eram muito pobres, na época, hoje em dia, alguém acha, porque é profeta, aí acha, que tem que esbanjar, na rede social, aleluia, que é o bam, 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 e a bam, bam, não, os profetas, antigamente, nem tinha luxo, nem muito menos, vaidade, no antigo oriente, as viúvas, por si mesmas, já era muito vulnerável, a pobreza, no novo testamento, também, a história, da viúva de Nain, que eu vou falar, para você agora, a viúva de um profeta, ficava ainda, mais exposta, a passar dificuldade, pois, os profetas, eram muito pobres, na época, hoje em dia, essa raça, porque prega, raça de que, pastor Clóvis, de víbora, porque acha, que prega bem, canta bem, só vai se pagar, eles estavam preocupados, em buscar as coisas, de cima, os profetas, de antigamente, meu Deus, eu sei, que alguém, vai ficar, com raiva de mim, nesta noite, mas eu vou falar, os profetas, de antigamente, eles, buscavam as coisas, de cima, os profetas, não pensavam, na vida, a não ser, vivê-la, por meio, da espiritualidade, hoje em dia, muitos querem viver, por meio, da carnalidade, você olha, para um profeta, parece uma árvore de Natal, você olha hoje, para alguém, que se diz profeta, parece uma árvore de Natal, parece uma coisa, extraordinária, parece até, a rainha de Sabá, que chegou, no tempo de Salomão, mas é engano, os profetas, de antigamente, eles passavam, necessidade, pode ver, que o marido, dessa mulher morreu, ela não tinha nada, por quê? porque os profetas, de antigamente, eles viviam, para espiritualidade, e do entendimento, acerca do que Deus, fazia, sobre a sua vontade, e a esposa, de um desses profetas, desamparada, desesperada, ela vem ao homem de Deus, com um relato dramático, e uma mulher, das mulheres, dos filhos, dos profetas, clamou a ela, e Deus, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, que o teu servo, temia ao Senhor, e veio, credor, para levar os meus, dois filhos, para serem servos, 2 Reis 4, 1, repita comigo, e diga, a partir de agora, eu não perco nada, para o diabo, abre a boca, comigo agora, e começa já, a profetizar, com o profeta, e diga comigo, a partir de agora, eu não perco nada, para o diabo, remante, o estéreo, a lei israelita, permitia, como forma, de proteção, ao credor, que se tomasse, os filhos, dos devedores, para que trabalhasse, até que pagasse a dívida, até que a dívida, fosse paga, existia uma lei, dos israelitas, na época, se a mãe e o pai, não tinham com o que pagar, então pega os filhos dela, leva para trabalhar, até pagar a dívida, glória, repita comigo agora, a partir de hoje, profetiza, Zé uma Oliveira, profetiza comigo aí, vai, diga, a partir de agora, Satanás, não toca mais, no que é mesmo, está ouvindo Satanás, eita Jesus, receba uma autoridade, pegue seu smartphone, ponha numa mão aí, e se você está com ele, aí no travesseiro, ou em qualquer lugar, em nome de Jesus, amém, aponta teu dedo assim, para a lateral, como se tu tivesse com o dedo, na cara do diabo, e diga assim para ele, você está ouvindo Satanás, que a partir de agora, você não toca, em nada do que é meu, na canaração, Lá vai, estuico, de plai, o nível, de camante, os tequem, eu saio, chega, Satanás já tocou muito, no que é seu, o diabo já tocou muito, naquilo que é seu, já tocou em filho, já tocou no marido, já tocou nas finanças, já tocou na saúde, repita comigo, com um brado, de determinação, e diga, chega, sobre, a canaração, diga, chega, diga com determinação, dê um grito, aí na sua casa, agora, e diga, chega, chega Satanás, a partir de agora, você não toca, mas em nada do que é meu, a minha Bíblia diz, uma coisa linda, em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 1, há uma ressalva, para que isso não fosse feito, em tempo de fome, nem em tempo de necessidade, as pessoas que viviam na pobreza, tinham uma vida muito dura, eles tinham que enfrentar, a desesperança, todos os dias, agora, para você, há uma esperança, aquele povo, que vivia lá, naquela época em Israel, eles viviam um dia, atrás do outro, na desesperança, todos os dias, só que para você, aleluia, há uma esperança, para você, ainda tem jeito, para você, ainda há uma oportunidade, coisa simples, como comida e roupa, fazia a diferença, entre a vida, e a morte, os problemas da viúva, foram multiplicados, eu não sei, como é que está a tua história, não sei, como é que está o teu problema, eu não sei, como é que está a tua vida, pastor, é um problema, atrás do outro, pastor Clóvis, é uma causa, só de praia, ou novia, diribió, só de canto, ou nevia, pastor Clóvis, é uma causa, atrás da outra, é uma peleja, atrás do outro, é um sofrimento, atrás do outro, pastor Clóvis, é uma causa, atrás da outra, é um problema, atrás do outro, mas deixa eu te dizer, uma coisa, deixa eu falar, uma coisa, é um fato, que essa mulher pobre, vem a Eliseu, logo após, a guerra, entre o rei de Israel, e Judá, contra o rei Moabita, a morte, a pobreza, extrema, estão sempre ligadas, a miséria e a guerra, mas ela foi ao profeta, a minha bíblia diz, que esta mulher, abriu a boca, no versículo 12, 13, em Romanos 12, 13, eu vou te dizer uma coisa, em Romanos 12, 13, está escrito assim, comunicados aos santos, as nossas necessidades, não é assim, esta mulher, foi até o profeta, e disse a ele, o que estava acontecendo, a minha bíblia, diz que Eliseu, automaticamente, Deus, começa a honrar, aquela mulher, de uma forma, extraordinária, Deus, começou, a honrar, aquela mulher, quando ela, colocou a fé dela, em ação, a bíblia, diz que a viúva, apresentou, entregou, o seu caso, nas mãos de Deus, correu, para o abrigo certo, descanso em Deus, e logo, veio a resposta divina, o profeta Eliseu, aonde, na porta, da casa, dela, aponta para a porta, da tua casa, e diz assim, vai vir na minha porta, o que é meu, profetiza, digo, o que é meu, vai chegar na minha, profetiza, 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 aquela mulher, entregou a petição, na mão de Deus, adrebrito, tu consegue entender, aquela mulher, colocou, Selma Lima, a petição, na mão de Deus, rala sobre, entre faras, e Deus, pega o profeta, e leva, na casa, daquela, mulher, a bênção, chegou, na casa, dela, a vitória, chegou, na porta, dela, repita comigo, e diga, o que é meu, vai chegar, na minha, porta, diga, o que é meu, já tem uma ordem, já tem um comando, que vai chegar, na minha, porta, diga, repita, a vitória, vai chegar, na minha, porta, porta, e Eliseu, na porta, daquela, mulher, ela olhou, para Eliseu, disse, a tua, ceba, só tem um pouquinho, de azeite, Eliseu, pergunta, que a viúva, tinha a sua casa, para que Deus, usasse, seu socorro, a minha, Bíblia, relata, que Deus, é Deus, e fim de papo, e acabou, o que é que você, tem em casa, há momentos, em que a circunstância, nos leva, a situação semelhante, a da multiplicação, do azeite, dessa viúva, ora, é difícil, aquela mulher, achava que mata mais, ia acontecer na vida dela, mas a providência, tem hora, que sentimos um vazio, de abandono, pode ser, pode passar no meu coração, e no teu, como se estivesse, perdidos pelo caminho, sem solução, sem, sem nenhuma, sem lógica, sem nada, aí o profeta, chegou na casa, daquela mulher, ao são do Espírito Santo, esse pouco, pode transformar, em abundância, essa pouquinha fé, que você tem, de estar aqui comigo, Deus usa as pequenas coisas, para confundir as grandes, Deus usa os fracos, para confundir os fortes, o seu poder, pode aperfeiçoar, na fraqueza, peça, clame, ore, apresente, a sua causa a Deus, confie, faça, faça, realize, depois, a unção do Espírito Santo, enquanto houver, um vaso vazio, o óleo, não vai parar, enquanto estiver, um vaso vazio, o óleo, não vai parar, e Deus manda te dizer, nesta noite, fecha tua boca, descansa teu coração, haverá uma multiplicação, na tua vida, Deus te abençoe, não esqueça de ajudar, na ação social, ok, chegue no coração, vá lá no Youtube, Clóvis Bernardo Oficial, toda hora, eu tenho lá, um vídeo, de sustentabilidade, para a tua vida, um abraço, compartilha, e até amanhã.